E aí pessoal, estamos voltando da nossa caminhada aí, pelo que eu calculei aqui, 6 quilômetros para ir, 6 para voltar, são no total 12 quilômetros, aí vem esses carros doidos aí. É assim mesmo, e o bom que está fresquinho né, fresquinho. 6 quilômetros para ir, 6 para voltar. É bom que as pernas da gente ficam boas né, tipo não fica travando muito né. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.